Torcida do Cruzeiro mostra indignação com a expectativa de PVC para a equipe no Brasileirão. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma entrevista com a opinião do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a respeito da classificação em que ele acredita que o Cruzeiro brigará no Campeonato Brasileiro deste ano. Mas antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre as novidades do futebol e do esporte em geral. Já deixa o like e compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas. Segundo o PVC, o Cruzeiro tem uma equipe qualificada para brigar na intermediária para cima da tabela. Ele ainda disse que a organização faz muita diferença nesse cenário e que o Cruzeiro tem a ideia de tentar bater 300 milhões de reais de receita neste ano. Com esse dinheiro, e com uma estrutura mais enxuta, o clube quer conseguir fazer o mesmo que clubes que faturam 450 milhões de reais de receita, como o seu rival atlético. É inadmissível que um time com o histórico e a torcida do Cruzeiro fique satisfeito em brigar apenas da intermediária para cima da tabela. O torcedor celeste merece um time competitivo e brigando pelas primeiras posições. Além disso, a imprevisibilidade do futebol brasileiro não pode ser desculpa para aceitarmos a mediocridade. É preciso trabalhar duro para manter um alto nível e lutar por títulos. E você cruzeirense? O que achou da opinião do PVC sobre o Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos cruzeirenses. Antes de sair, inscreva-se e ative as notificações, assim você será sempre avisado quando tiver vídeos novos por aqui.